MÚSICA 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 E olha-me pra mim, desvelhe logo que vem Quero o que se passa pra todos, porquê? Desculpa, 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 desculpa E olha-me pra ti, eu tô com o peixão Eu sou o lobo, mas como que eu me tornei? Ei, 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 se não sei Parece que você junpa, quer empurrar o próprio espaço Aquilo que trazes no policial Tudo sabe, e quando tem peraça Deixa o abençoar na aula e é como você te sabe É isso aí, é isso aí. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL